Abraçar esta ideia, como legítimo, como padrão, agora causa a indignação como causou em Jesus, usarem como estão usando as crianças, para fazer propaganda desta ideologia, induzindo as nossas crianças, precocemente, a uma sexualidade, que nem a sexualidade estabelecida por Deus, porque menino nasce menino, menina nasce menina, ou nasce masculino, ou nasce feminino, induzir uma criança, que ainda está em formação, de que ela é quem vai fazer essa escolha na infância, quer ser homem, só quer ser mulher, ou se não quer ser nenhuma coisa nem outra, ou ambas as coisas ao mesmo tempo, ou mais do que isso, ao mesmo tempo, é uma agressão à infância, é um respeito às crianças, nós não poderíamos jamais concordar com isso, aliás, nós temos o estatuto da criança e do adolescente, e a pergunta que fica é, onde são as autoridades para cobrarem?